Ai, que dia é normal hoje. Eu salvei a vila e tô tudo... Opa! Oh! Mano, o que que tá acontecendo ali? Tem uns bichos aí, ali, mano. Mas eu pensei que eu tinha derrotado eles todos. Então vamos lá investigar. Olá, tem alguém aí? O que que é aquilo? Quê? Bom, de qualquer jeito, se quebra a cabeça é um pouco esquisito. Vamos ver. Epa, o que é isso? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ai, não! Meus lápis! O que é isso? Epa! Ei! Ah, não! Ai, não, 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 não! Tenho que procurar meus lápis de volta. Peraí, tem uma câmera ali? Ah! Fala aí, galera, para os que que falam, eu caio dessa vez começando mais um vídeo de nossa série de Drown Stickman Epic 2. E, pelo visto, a gente tá numa caverna. Dentro daquele castelo da Fortaleza da Tinta do Mal. Então, nós vamos fazer... Brincadeiras à parte, gente. Nós vamos fazer a DLC Drown Belo do jogo. E, sem mais delongas, vamos lá. Você já virou a história que o carinha ali caiu, que o nosso personagem caiu. Dentro do buraco do castelo... Dentro do quebra-cabeça, na verdade, do Fortaleza da Tinta do Mal. E agora nós vamos tentar encontrar uma maneira de escapar. O lápis de espada já tá aqui, ó. Vamos andar armado. Tá aí a Master Sword, mas eu não vou usar a Master Sword. Eu vou trocar aqui. Vou botar pra... Pra chinela. Toma. Paca, toma. Eita, já começou com o difícil, mano. Já começou com os ratão aqui, mano. Três ratão pra gente matar. Morre. Morre. Aê. Só mais esse. Eita, derreti. Morri. Eu morri. Vamos lá de novo. Ok, quando a gente morre, já volta daqui, tá bom. Já pega a chinela de volta. Ai, não, 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 não. Ô, mano, é ruim demais andar com três corações só, velho. Mata. 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 Ai, morreu. Mata. Mata esse rato. Eu vou equipar a Master Sword mesmo, que eu acho que é melhor. Aqui, Master Sword. Vamos lá. Porque a Master Sword, eu acho que ela dá mais dano. Tá, toma. Toma. Nossa, ela dá muito mais dano, mano. Eu mato esse ratão aqui em um segundo, ó. Toma. Não. Mano, essa ratinha tá aí, ó. É ruim demais andar com só três corações, mano. Vamos lá. O ratão voltou aí. Quem diria, mano. Logo na primeira zona, o jogo já tá difícil. Morre. Morreu. Mata o segundo rato. Toma. Coração, pega o coração, pega o coração. Não. Não, sai. Mata o terceiro rato. Mata, mata. Aí, morreu. Pronto. Agora que eu matei os ratos. Ah, as minhas sumiram. Tá, eu tenho... Ah, aqui é o mapa. Ok. Temos um mapa nessa sala. Ok. Temos três caminhos pra ir nessa sala. Eu vou... No caminho de baixo. Ver o que que tem no caminho de baixo. Ô. Nossa. Tanto de coisa que tem, mano. Ok. Não diz onde nós estamos no mapa. Só diz a sala que nós estamos no mapa. Mata. Morreu. É ruim demais andar com só três corações, velho. Toma. Aí, morreu. Tá. Aqui, ó. A porta aqui. Opa. Ah, não. Tem nada pra cá, não. Pensei que tinha alguma coisa pra ir. Vamos lá. Opa. Entramos aqui numa sala, né? Com aqueles carrinhos de mina. Tá. Pelo visto, a gente precisa do lápis de arame e o lápis de picareta. Pra poder... É... Pra poder... Prosseguir. Então, vamos voltar. Vamos voltar. E vamos para o caminho da esquerda, naquela sala lá. Vamos para o caminho da esquerda. Vamos lá. Nossa, mano. A música é boa, hein? Aqui não tô mudando. Aham. Opa. Toma. Ratão. Ratões. 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 Tome-lhe. Tomou na jaca, ratão. Ok. Aqui. Já mata aquele dali, ó. Vai. Mata. Aí, morreu. Opa. Coração. Pega o coração. Ai, droga. Eu vou morrer muito, mano, nessa série. Eu vou morrer muito mesmo. Não que eu já não morria, né? Eu morria muito. Não, eu nem morria tanto assim no Drawers Take Map que um normal. Eu tô morrendo mais aqui nesse Drawing Ballow. Vamos lá. Passo pra cá. Aqui, ratão, ratão, ratão. Mata. 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 Os que dropou o coração, eu pego o coração. Aqui. Coração. Opa. Tem coisa pra cá? Ah, não. É só a parede, velho. Opa. Mais um ratão. Ah, é. Daquela parede lá que eu tinha coisado. Tá. Aqui a porta. Porta. Ai. Ratão, tome-lhe. Vem aqui. Vamos lá. Eu nunca joguei a DLC. Mano, a DLC tava muito barata. Ela tava por dois reais, mano, a DLC desse jogo. Tá. Por exemplo, lápis de chave pra passar pra cá, ó. E com a chave, a gente vai usar os itens Master aqui. Menos a Master Armor. Epa. Mata essa gosma aqui. Não. 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 Melhor não. O que que é isso? A porta falsa, velho. Opa. Ali um cristal de coração, velho. Tá. Nós precisamos ir ali pro caso do cristal de coração depois. Tá. Vamos ver pra onde estamos. Opa. Nessa sala aqui tem um lápis. Tá, mano. A gente precisa usar muito. É um lápis de arame. Que isso, velho? Que que é isso? É uma cobra coisando. Tá. Pelo menos a gente pode ir naquela sala lá, ó. A gente pode ir lá naquela sala lá no fundo. Na hora que eu chegar lá, eu volto, gente. Cheguei na sala. Agora nós precisamos resolver o puzzle dela. Aqui tem uma TNT, ó. Opa. Já liga aqui, ó. E aqui já troca de caminho. Ativa aqui o trenzinho. Peraí. Vou ver se tem alguma coisa pra lá, ó. Vou ver se tem mais alguma coisa pra cá. Ah, o tren é pra parede, velho. Opa. Peraí. Não, é uma armadilha, mano. Aquela porta ali tá com tinta. E essa aqui, não, ó. É daquelas portas que abrem, eu tenho certeza. Ah, eu tenho que ir pro outro lado, velho. Ah, não. Nem precisa. Já tem um negócio aqui, ó. Vai. Ativa. Pronto. Pá. Bum. Não. Pra cá. A DLC do jogo tava por R$2,00, meus amigos. Cês acreditam na cor dessa? Aí eu já peguei logo, né? Tava R$2,00. Tava barato. Tava tão barato que eu resolvi comprar. Vamos lá. Opa, tem uma coisa ali, ó. É um cristal de coração. Mas eu preciso do lápis de... 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 Como é que chama? De folha. Ah, vai quebrar a parede. Pode crer. Quebrou. Opa. Uma porta. Abre. Prá. Vamos lá. Eita. Mais puzzles. Tá. Olha, mano. Aquela gosminha ali tá armada, hein? Ela tá com escudo e espada. Não. Tô só com espada mesmo. Vamos lá. Aquela gosminha ali no fundo, ó. Eu com capacete também, né? Vixe, não dá pra dar dano nela, mano. Tá. Já que não dá pra dar dano nela, eu tenho que... E vai ser bem rápido, ó. Morre. Aí morreu. Ele não durou pro coração. Ah, agora dá pra fazer aqui, ó. E agora? Peraí. Pabum! Agora que a gente desbloqueou ali, vem pra cá. The delicious last course. Vamos lá. Estamos aonde? A gente já desbloqueou um monte de... De coisa aqui, tá? Precisamos do lápis de... De folhas ali também. Vem pra cá. Uou! Uou, uou, uou. Temos goblins aqui, mano. Tá. Temos lápis de arame, então não vai ser o problema, não. Esse aqui? É esse aqui. Ai, my God. Tanto de goblins, velho. Eu preciso do lápis de... Mano, depois... Eita, preula. Não posso mais... Eu não posso mais vacilar. Vamos, 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 vamos. Ah, velho, eu vim aqui pra nada, mano. Eu preciso do lápis de... De chave pra vim aqui, velho. Ah, morri, velho. Eu não acredito. Tá, pelo menos eu já volto pra daqui, né? Tá. Lápis de... Espada na mão. Espada na mão, na verdade. Vem. Aqui, aqui. Morre, morre, morre. Caraca, mano. Esses goblins aqui, eles são fortes. Morre. Morre logo. Aí, coração. Dropa o coração. Pronto. Agora mata esses outros goblins aqui. Mata. Aí, toma. Toma. Não, peraí. Pra cá. Aí, dropa mais o coração. Aí, só falta matar esse aqui. Aí, não. Aí. Vai, mata. Cadê? Aí. O lápis de chave. Conseguimos, cara. O lápis de chave. Significa que a gente pode pegar um coração de cristal agora, mano. Aquele coração de cristal lá da... Lá daquela sala. Pode crer. Epa, mano. Esse negócio aí dá dano, é claro, né? Burro. Esse negócio aí dá dano sim, uai. Tá. Eu não posso mais vacilar. Pra onde é que essa porta aqui já ia levar, gente? Ah, pra aquela sala inicial, velho. Tá. Eu vou chegar naquela sala que precisa do... Do... Lápis de chave. Pra poder pegar o coração de cristal e já volto, gente. Pronto, gente. Cheguei lá naquela sala que precisava do lápis de... De chave aqui, ó. Essa aqui, ó. Aê. Epa. Olha, eu nunca vi essas gosminhas, mano. Elas andando na... Na... Na vertical. Na vertical não, né? Epa. Sai. Opa. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Peguei o coração de cristal. Ai, merda. Morri. Nossa, eu falei um palavrão aqui sem querer, gente. Vamos lá. Tá. A gente volta daquela sala, né? Tá. O que que é isso aqui, mano? Tá. Pelo visto, a gente precisa da chave da... Opa. Ah, mano. Saquei. Nós precisamos do lápis de nuvem. Entendi. Eu saquei qual é o teu lanço, meu chapa. Ok, né? Nós precisamos encontrar, de alguma forma, o lápis de... Nuvem. Mas isso fica só pro próximo episódio. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa eu lá, se inscreveu e compartilha. E até o próximo vídeo de Drown Stickman Epic 2. Drown Bellow. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.